O que que cê acha, Vexana é ruim, Lipe? Claro! Por que, velho? Ah, mas com Odete na lane, né, mano? Qualquer herói é bom, né, mas... Vai tomar um pau pra Odete, Lipe. Vai tomar um pau pra Odete. Se eu não morar na rota do meio, ele vai tomar um pau. Ah, pelo amor de Deus, mano. Se eu acabar essa partida aqui, mano, e não for MVP, o Jubila vai mudar o nick dele. Eu vou mudar o nick. Jubila? É isso, velho. Não tenho trocanics. Não tenho trocanics. Você decide, GB. Você vai virar a princesa da favela, GB. Vou virar o Uber Ech. Vou dar um litch aqui, ó. Pegou. Olha o Cleo aí. Pegou. E aí, o que que tá acontecendo aqui no mid? Eu sinto desespero. É bótico. O Lipe não vale nada, velho. É bótico. O que aconteceu? É que bugou aqui. Pode ir, velho. Aqui, ó. Bora, bora. Vocês são fracos, velho. Não, não. Isso aí não, não, pô. Falou. Vocês são fracos, velho. Aqui, Lipe. Aqui, ó. Lipe, movimentação de bot. Olha o Deathly, meu amizão. Não, dava pra pegar ela aqui. O Lube não entendeu por onde ela ia passar. Não, eu tava do lado aqui. Eu posso trabalhar com range maior, entendeu? Lipe. A vitória é essa, velho. Ganca ouro, meu filho, mano. É, ganca ouro, meu filho. Ela vai pro bot. Olha lá. Ah, é a princesa da favela, mano. Que isso, Lipe? É, mano. Do nada, velho. Jubila. Acertei ela ali. A Jubila morreu de bom forte, velho. A Jubila é um amigão. Só que eu tô amigão aqui, né? Um amigão tanque. É o Saber. Mate todos de uma vez. Saber tá sem útil, tá? Peguei o Uber. Dá pra ir. Ai, droga. Mas eu vou matar. Boa, mano. Consegou. Foi a Ilda? Consegou, cara. Foi a Ilda. Mano. Vai explodir a Waze. Ó. Eu não tenho nada, mano. Não posso ir aí. Cara, a Ilda jogou muito, mano. Eu preciso cuidar do meu povo. Caraca. O maluco jogou bem mesmo, velho. Porque eu ia morrer. Faleceu. Tô indo aí. Ó o Uber. Cancelei a Odete. Uber tá aqui. Ult do Saber. Ult do Saber em mim. Nossa. O que aconteceu aqui, Lipe? Não vi, mano. Eu morri. O que aconteceu, Lipe? A minha ult pegou todo mundo, Lipe. O que aconteceu, Lipe? O que aconteceu, Lipe? Até agora, zero ganhos. Parabéns aí pro Mid, pro Jungle e pro Roman. Cheguei. Ó o Gibi dando uma XP de novo, lá. Eles vão morrer lá, mas Nazaré. Aqui é a play. Vai, Lipe. Vixi, já que morreu. Nem outro. Mas tá ligado que eu errei a XP nele, né? Ah, você tá ligado que eu não tenho, porque eu não tinha ult, né? E eu errei a XP no cara. Tu viu isso, né, velho? Eu falei que você ia ruim com isso aí. Lipe, pelo amor de Deus. Lipe, se tu pegar ele, dá o Kumbas. Espera cinco segundos. Mate, mate todos de uma vez. Três, dois, dá pra pegar os caras. Vixi, ó o Uber. Pascou. Vai, Lipe. Meu Jesus. No meio do dash ele saiu. No meio da ult. Ó lá, ó. O que aconteceu com ele, Lipe? Estou botando um pouco de pressão aqui, Lipe. Ai, mano, o dano do Clint, Viano. Não, calma, né? Debreia. Meu Jesus. Lipe, eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Limpa não, Jubila. Meu Deus do céu. Olha, Jubila parece um bot jogando. Não parece, ele chega e limpa lendo. Ganca ouro meu filho, ganca ouro meu filho. Eu tô na ouro, eu tô na ouro. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, pra cima da máscara. Vai. Vai, Lipe. Ganca ouro meu filho. Ô, Lipe, tô 3-0, viu? Ah, Jubila entregando tudo lá. Parece um bot, né, velho? Olha lá. Ô, Jubila. Ô, Jubila. Ô, Jubila também não se ajuda muito, velho. O forte dele não é pensar, mano. É executar o negócio. Vai, Lipe. Confio. Peguei os treinos aqui, só que eu não tenho ult. Cuidado. Cuidado. Mesmo assim, eu... Ô, Jubila, sabia que seria bom você chamar a Odete lá pro octógono, mano? Seria muito bom, hein, Jubila. É, porque ela tá lutando depois da minha ult, é. Vai tomar uma uberzada. Eu acho. O Subir bateu lá em cima. Uh, velho! Esse aqui não sai mais, não. Tô chegando, Nub, tô chegando. Tô sem ult, mas tô chegando. Tô esperando você, mas me... Não tô mais. Não tô chegando mais, não. Repórter, Jubila, mano. Repórter. O dia que o outro cara tá me batendo aqui... Repórter, Jubila. Repórter, Jubila. Não aguento mais, mano. Ganca ouro, meu filho. Ganca ouro, meu filho. Que isso, meu filho? Karma. Que isso? Caralho, só quem assiste as lives da guerra acha a graça disso, velho. Opa, tá preparando um gruja aí? Ih, alargou o do Lipe numa TF do nada. Não, não. Não é eu, não. Então, olha o Jubila no meio da selva. Peraí, deu bom. Tô chegando, Lipe. Opa! Cheguei. Combou ou não combou? Ah, velho. Vocês são de brincadeira. Ah, Jubila. Ah, o Jubila tornou o cara que... Ô, Jubila. Ah, Jubila. Pelo amor de Deus. Ô, Jubila, a ideia de contar o cara é tu pegar um cara e ter vantagem. Quando já tem cinco em volta dele, não precisa. Aí, Lipe. Ó, ele vai vir, o Johnson. O Jubila, ó, o Jubila. Não, o Jubila parece um bot, mano. Ele puxa o bagulho do nada. Tá ligado? Sei lá, mano. O Jubila é muito estranho. Às vezes eu acho que ele é funcionário da Multum, mano. Porque ninguém faz isso aí por querer. Os caras são pagos. Olha isso, velho. Tá vendo, Lipe? Mano, o Hubertal é bem juntado. Nossa. Ó, Lipe. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ai, o Hubertal bateu em mim. Não me meteu o pé. Claro. Ganca a ouro, meu filho. O que aconteceu aqui, Lipe? Ganquei a ouro, meu filho. Carma. Não, eu não sabia, mano, que o Gank era na ouro. Ô, Lipe, como é que tu me explica uma Vexana 6-1, Lipe? Que isso, meu filho. Karma. Mano, o Jubila jogando igual o bot está 6-1. Então, não sei se é muita coisa que eu quero fazer. Não, tá errado, tá certo, tô errado, velho. Eu não tenho nada. Posso dar ataque básico na TF. Eu pensei que o seu desempenho era surreal, mas não é. O Jubila também tá igual. Não, não, é a partida que realmente tá... O Jubila tá bem no jogo, tá ligado? Aí dá pra ver que... Mano, eu vou básico. Ô, noob. Oi. Se liga, se liga, se liga. Ó o que o meu herói faz aqui, ó. Que é? Aí, eu tenho um amigo, otário. Jubila, tô sem ult. Ô, Jubila, tô sem ult. Cara, é o meu amigão aqui, ó. Ô, Jubila, tem um amigo? Eu tenho. Ô, Jubila, não brinca não, que eu tô sem ult. Jubila, você tá sem ult. Morreu. Otário. Vocês são os lixo, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Eu tô sem ult. Eu também. Opa. Tem ult, noob? Tenho. Então, eu fui. Vai. Pegou, os caras morreram. Não, eu vou nem gastar ult. Ah, era pra ter gasto, velho. Batismo. Não. Que? Mas eu gastei, meu amigo. Ela tá de flash, Lipe. Batismo. Não, mas o Lipe é um lixo. O Lipe é um lixo. Batismo, agora foi. Mano, a Odessa tá de flash, Lipe. Sim, mas e o Clint? O Clint, o Clint. Sim, sim, sim. Nossa. A Odessa Flash, o meu time é automaticamente. Batismo. Ah, tomei a ult do Saber. O Matt, gaste o flash, o Lipe. Batismo. Não, pô. Naquela hora ali, ela não tinha fletizado, mano. É que pra mim, você tinha dado o stun nela e ela saiu do stun, mano. Ah, entendo. Não, eu tentei ultar. Avançar do Johnson. É que aquela skill que caiu ali não foi a sua ult, entendeu? Eu tô sem caçar, meu príncipe. Nazar. Então tá. Pelo amor de Deus, mano. O Noob chama outro Lord pra nós, pô. É. Se eles fizerem isso, eu pego outro pra nós. É menor, mas também bate, velho. É. Não tem pra nós perder um Lord, é um pra um. Quer ver como o meu boneco faz, Lipe? É. Não, não. Eu queria poder chamar vocês pro octógono, mano. Eu tô sem flash, mano. Ia ser engraçado chamar vocês pro octógono. Vamos, Lipe. Nossa, eu não vou conseguir chegar porque eu tô sem flash. Nossa. O Lipe vai pegar todo mundo e eu não vou conseguir chegar. Ah, eu esperei, esperei, esperei. E aí perdeu um. É que eu tava sem flash, mano. Foi mal. Ah, porra, Noob. É mesmo, viado. Tava sem flash, cara. Tava. Não gastou a honra, hein? Ganca ouro, meu filho. Eu precisei pra não morrer ali no mid. Ah, mano. Então eu vou base. Não, não viu? Briguei não. Deu meia barra, hein? Meia barra, mano. Dele base, mano. Podia ter ganhado esse jogo já, mano. Ele não ganca ouro. Ah, ganca ouro, meu filho. Deu meia barra, meu filho. Deu meia barra, meu filho. Ai, graças. Bateu em mim aqui atrás, ó. Uber. Foi mal. Olha o Odete fombou em mim aqui. Ô, Jubila, agora eu tô na Odete. Ô, Jubila. Por que tu não fez isso antes, meu amigão? Eu queria que você morresse, meu príncipe. Nossa, mano, olha o Jubila, mano. Tu é um bicho, o Jubila. Só porque vocês me mataram naquela hora. Não, a gente não te matou. A gente gastou recursos, infelizmente. Você tava 8... Olha, vocês não. Você tava 8 barra 1. E o Jubila tava 8 barra 2. Aí ele te matou pra vocês dois ficarem igual. Nossa, verdade. Ô, Jubila, tu é escória, hein, Jubila. Ah, meu amigão. Só o básico. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, mano. Os caras te expulsaram da matilha lá, Jubila. Ô, é Lorde, hein, mano. Daqui um minuto, não tem mais o que fazer. Esperar e... Eu vou pegar esse Clint aqui, eu vou pegar esse Clint aqui. Ô, Lipe, me tela, Lipe. Me tela, Lipe. Peraí, peraí. Eu tô com um amigo meu batendo no Blue. Mano, por que, viado, você fez isso? Ué, olha lá o meu amigo. Ih, rapaz, ele pegou o Blue. Ô, Jubila, o meu amigo pegou teu Blue. É, se eu não pego aquele Blue, ele se não ganha TF. Com certeza. Salvou. Noob, noob, noob. Tenho nada, mano. Eu tenho ult. Opa. Mano, e eu peguei MVP, tu quer saber? Eu acho que eu peguei, mano. Ah, não peguei, que mentira. Foi por causa daquele Blue que meu amigo pegou lá, que descontou a minha nota. Caralho, que vacilo, velho. É isso, dos caras flecheando. Ah, é que eu flechei porque tu me deixou nervoso, né, velho? Não, eu me assustei ali, pô. É, na hora que tu flechou eu falei, nossa, mano. Então, na hora que tu flechou eu pensei, mano, deve ter algum inimigo dele, eu flechei também, entendeu? Mano, essa aqui foi a partida mais pegada de MVP que eu já vi, ó. 9.6, 9.5, 9.5. Se eu não morresse pra Odético, Jubila me matou! Eu era MVP, Jubila. Eu vou tirar o Jubila. Somos iguais, meu amigo. Não, vou tirar. É aqui, iguais? Somos iguais, somos iguais.